O ketchup já vem, né? E eles pegam... tem negocinho lá... Cebola já vem? Já. Fica isso aí? Sim. Então é de um jeito que tá. Você pode aumentar o hambúrguer? É, se quiser colocar hambúrguer, mais um queijo... O que eu quero botar é... Como é que é o nome? É... Bagulho, milkshake lá. Milkshake? Milkshakes... Everates... Timorada... Não tinha chocolate, Timorada. Agora é... Uma porra dessa. Isso aí. É um só. Aí? O meu de ovo maltinho. Só de ovo maltinho. Tu tem refil, tem refrigerante? Coca, é coca, refrigerante... Mas vai ter que meter o refil, vai espocar o bucho. Quanta laranja... Mas aí, repete quando quiser. Eu acho que é trinta minutos, amigo, é trinta minutos. Bebendo? É de quinhentos, assim. Toma. Pecoca? Só coca, franca... Você pode pegar de pecoca, uma franca... Ah, não. Não põe coca. Pecoca normal. Normal. A saída dieta hoje. Toma. Só. Tu não vai beber coca, não? Não. Só milkshake. Só isso? Só isso. Não vai beber. Tô dando pra o glicemia. Não. Verou o estoque? Zerou o estoque. Eu vou estar lá também. Quase quebrou o totinho do negócio aí, ó. Quase não é isso. Toma, tá lá. O bichinho daquele ali também tá no off também pesado. Já tá lá. Já tá lá. Tá no off também. O que é? Pronto, bichinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mais um sorvetinho? É, um sorvetinho, né? Parecer. O que que você quer? Sundae? Sundaezinho, né? Top Sundae. Top Sundae. Top Sundae. Paçoca. É tudo. Saio de saco de paçoca. Aliju, calda de chocolate. Tu botou um a mais, né? Calda de chocolate. O que é mais? Você quer uma química, o que é? Mano, não é muita coisa. Você é louco. Chama aí, Jair. Ah! Vai, gente. Calma. Aí, vai. Então, você é a patrocinária pela grão? É. Aí sim. Da hora, da hora. Valeu, obrigado. E aí, os plectão, mano. Toma, cara. Esse é o nome que eu vou lá ver depois lá no YouTube. Bruno Santos. Bruno Santos? Fábio Giga. Ah, ele eu conheço. Você não conhece o nome. É, cara. Vai, segue nós lá. E aí, um presente aí. Um presente. Estou sem máscara. Os caras me representaram. Toma. Mac e máscara feliz. Mac e máscara feliz. Vamos tirar uma foto? Bora. Até duas. Nossa, aí. Uma ganha e uma do parceiro. Dali pra cá ou de lá pra cá? De lá pra cá. De lá pra cá. Vamos lá. 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 Tá pecando também no off, hein? Siga aí. Toma. Ó aqui o bichão. Sapeco. Trocando salada por hambúrguer. Valeu. Tamo junto, bichão. Obrigado, viu? Tamo off eterno, moleque. Trocando salada por hambúrguer, filho. Chega o molho de salada, ele mete o hambúrguer. Não pode. Não pode. Não pode. Ele morava no meu nome. Não é o melhor foi. Quando sabe que ele tá aqui. E aí? Tirou uma foto minha aqui com ele. É isso que tirar de você, Charles? Tirou uma foto minha com ele. Estuda aqui, ó. Todo mundo. Falta droga também. Todo mundo. Manda aqui, ó. Para o Kennedy. Dá aqui, eu mando para você, ó. Manda, manda, manda. Chama, filho. E aí, filho? Mesa? É o final. E aí, filho? De boa? Mesa? Fica aqui no meio, filho. Três. 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 Arranca a peita. Com o filé, tira um aqui, ó. Com o fotógrafo. Nossa, filé, ó. O Felipe vai apagar o pau. Nossa, ele ainda falou para mim. Estava mandando um vídeo seu, tá ligado? O que é isso aqui? Vem agora. Vem a batata lá por cima, ó. Leva só dois, ó. É? Vai. Como que vai levar? E aí, Giga. Espera aí te pedir para o moleque aqui ketchup. Tem ketchup? Tem? Toma essa merenda. Tô só testando meu câmera aqui, ele tá em preparação. O bicho não quis mesmo, hein? É no floco. Caramba. Vai subir com o pit for? Eu queria que você tivesse comendo aqui para lá comer. Ô, Paifão. Estou aí falando como ele vai fazer um monte de ketchup no lixo. Qual a intenção dos carros? É só pegar o refrigerante só meia hora. O refrigerante. Olha. Obrigada. Normalizar mesmo. Que tipo... Rapaz, vai fechar só quando terminava tudo. Morro. Não vai ter como mentiar daqui não. Mas isso é não, filho. Aí. Qualquer um. Tudo é igual, filho. É de matinho, filho. Não é? É moleque, filho? É de morela. E outra porra que nós pediríamos é aquela sorveta só depois. Não comer tudo, não resulta de novo. Estava por baixo. E aí, Pô? Pode, já? 5 O meu é o sétimo Falta só 3 Parece um bicho Parece um bicho do mato mesmo Ele dá 4 mordidas em cada um Já era Aqui tá parecendo um lixeiro Meu Deus do céu Vem só que os caras botaram a maioria com muitas carnes Olha A gente fala que eu tava dando um pouco de comida Pra dar uma tremedeira ainda Então, um pouco de semia, pouca comida Dá a bolada no mixique Dá a bolada no mixique, tu vai ver Não esquece, eu não vou dar consultoria não Pra chegar em casa e apagar Tô batata bem bonitinha, hein? A minha vem como? Você que pediu essa desgraça Tinguinho de rolinha Parece um lindinho de rolinha O bacon tá top esse aqui, de hoje Fresquinho Acabou de sair ali da geladeira Mataram o porco agora Se você comer, ele vai sair Se ele comer, ele vai descer Nem comer, ele vai descer de bomzinho Nem moer, ele vai Quantos quilos já aumentou? 9 9 quilos já Minha bruta se coloca na boca Soltar sua boca regu de Yurubu Soltar sua boca regu de Yurubu Dá pra ir novamente Nato Gajá Nato Gajá Ah Ah, ele secou Ai, tanto desgraçado Não tem que dar lanche aí dentro não Já tá saindo no meu Ela tá na boca do Tandera Tá no babado Ela tá beijando a cueca faz tempo Meu Deus do céu Não posso ir não Eu tô passando para o Tem que ter que conduzir Como é que dá um desse jeito? Será que dá pra sair um sorveteinho? Será que dá pra sair um sorveteinho? Será que dá pra sair um sorvete? Será que dá pra sair um sorvete? Ah, que eu paguei Só falta receber É Só retirar e tomar É Sacanadinho não Eu acho que eu comi junto do sanduíche É Tá mais na minha nota O cara Dois Dois top sunday com cobertura Ah tá ligado Era 227 Valeu Valeu mano Pra finalizar? Um brinde Um brinde Aqui vai dormir sentado Finalizando aqui esse videozinho Sempre tem um espacinho pra sobremesa É, sempre tem aquela forguinha né? Ó, acharam que nós iam comer né? Vocês acharam que nós iam comer tudo né? Fala a verdade Fala a verdade Achou que ele comeu ou não? Muito lanche mano O que é quanto lanche? Dez com tacada Você é louco, velho Eu comi só dois e ela já enchei Já falou né? Já falou Fala Que aí rapaziada Deixe comentário Curtida Ative o sininho Tamo junto